Confira a mensagem da presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Itapiúna, Wanda Saraiva. Olá, bom dia. E hoje, dia 15, é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Abraçando a data que traz o tema, respeito é para todas as idades. O Estatuto da Pessoa Idosa, na Lei 10.741 de 2003, assegura no seu artigo 4, Nenhum idoso será objetivo de qualquer negligência, crueldade ou opressão. Caso você detecte em alguma situação violência de direito, maus-tratos com idoso, fique atento, denuncie, ligue 100. É uma denúncia sigilosa, não tenha medo, denuncie, cuide de quem um dia cuidou de você. Meu muito obrigado e um abraço a todos os idosos. Hoje é o último dia do ônibus Lilás em Itapiúna e Eveline tem um convite especial para você, mulher. Bom dia, mulherada de Itapiúna. Eu sou Eveline Rocha, sou técnica, sou assistente social, faço parte dessa equipe e trabalho na Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado de Ceará. Mais uma vez aqui, como o último dia da Unidade Móvel de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Campo da Floresta das Águas, está aqui no município de Itapiúna. Venho convidar mais uma vez para vocês se fazerem presente aqui na Secretaria de Assistência para ter uma roda de conversa, uma escuta especializada. Junto com a Unidade Móvel, vem dois profissionais, um assistente social e uma psicóloga para trabalhar as questões relacionadas às questões de gênero, mas também de ouvir e acolher toda a mulherada aqui de Itapiúna. Vem com a gente também a Coordenadoria LGBTQIA+, que também está aqui para tirar dúvidas sobre essas questões que envolvem a população LGBTQIA+, aqui no município de Itapiúna. Venham, não deixem de perder essa oportunidade, estamos aqui à disposição para acolher. Eu queria agradecer aqui em nome do prefeito, da Secretaria de Assistência, pela acolhida, pela disponibilidade de acolher essa equipe do Estado aqui no município de Itapiúna. Muito obrigada e podem vir, mulherada, que a gente vai ficar aqui até meio dia. De Itapiúna, Marcelino Martins.